A dinâmica é diferente, né? Que o domingo, pra gente, costuma ser aquela loucura. Loucura. Cheguei até mais descansado, acordei hoje e falei, olha... Tô sendo um domingo descansando. Foi diferente, como jornalista esportivo é diferente. A loucura ontem foi pra quem trabalha com política, né? Isso é verdade. Eles viveram a loucura deles. Já trabalhei também, né? Copa do Mundo. Copa do Mundo deles. Que continuará em alguns municípios. Exato, exato. Corrado, boa tarde. Bem-vindo à seleção. Tudo bom, Rizak? Boa tarde pra você, Renata, PC, todo mundo aqui com a gente. Gostei da demonstração de força do Botafogo. Mais uma. Não foi um grande jogo. Não foi, mas não vencia lá na Arena há 16 anos, né, Renata? Há 16 anos. Claro que tá todo mundo ganhando do Atlético Paranense lá. É o ano. Quem tem tabu com o Atlético Paranense na Arena, aproveita esse ano. O Atlético Paranense não tá ganhando ninguém em casa. Impressionante. Um ano muito ruim, infelizmente, no centenário até pro torcedor do Furacão. Mas mesmo assim, né? Um campeonato, título, se você for olhar atrás, né? Times campeões, constroem títulos em jogos assim. Às vezes não jogou tão bem, foi lá, tá, 1x0. No dia que eu não tô bem, eu ganho de 1x0. Tá, Igor Jesus fez um gol no começo e depois segura, tem um goleiro fazendo boas defesas. Enfim, continua lá na ponta. Aí, claro, né, o Palmeiras deu uma rateada e o Flamengo tá sonhando, tá? Eu não descarto o Flamengo. A gente já viu outros campeonatos. Tá sonhando. Mas, claro, hoje o Botafogo tá liderando e bem essa corrida. Daqui a pouco vocês vão eleger o time da rodada. Eu acho que o grande derrotado da rodada, ou os grandes derrotados, pra mim, tá fácil de apontar. São Furacão e Corinthians. Porque nessa rodada, pensando em briga contra o rebaixamento, o Criciúma abriu vantagem em relação aos dois. O Fluminense, que tava nos E4, deixou a zona do rebaixamento derrotando o Cruzeiro. O Grêmio abriu vantagem pra eles também, derrotando o Fortaleza. Aí o Furacão perde do Botafogo. Em casa, né? Em casa, o Vitória tinha uma parada dificílima e conseguiu manter a diferença dele pro Corinthians. Ele segue à frente do Corinthians, graças a esse empate que ele foi buscar com muita garra e eu acho que ele sai grandão do jogo, ao contrário do Corinthians. O Bragantino soma um pontinho contra o Palmeiras. O Cuiabá derrota o São Paulo e diminui a distância pro Corinthians. Ele tem um jogo a menos e agora fica a três pontos do Corinthians. Os dois estão na zona do rebaixamento e vão se enfrentar em Cuiabá. E o Corinthians que tinha a chance de deixar o Z4 e não consegue. São 19 rodadas no Z4, ainda que olhando esse panorama e colocando o bom ponto que o Juventude conquistou contra o Vasco fora de casa, que mantém a distância dele pro Corinthians e aumenta em relação ao Furacão. O Corinthians até pode ser o time que melhor joga, desses que estão todos desesperados no momento, mas ele não sai dali. São 19 rodadas no Z4. 19 rodadas das 29 disputadas dentro da zona do rebaixamento. PC, boa tarde. Bem-vindo à seleção. Boa tarde, André, Renata, Analu. Maria Luíza. Maria Luíza. Maria Luíza. Conrado, quem nos acompanha. Olha, no Campeonato Brasileiro, eu concordo com você. Eu entendo que o Corinthians realmente saiu desse jogo muito mais preocupado do que satisfeito. Ao mesmo tempo, e o Flamengo reafirmou que continua na briga pelo título, passa por um período de mudança com a chegada do Felipe Luiz. Entendo que a grande notícia do final de semana aconteceu no domingo, Renata já lembrou aí, a conquista do futsal. Um jogo, a final contra a Argentina teve todos aqueles ingredientes que você espera de uma final. Inclusive o desespero na final. Isso. Exatamente, né? Uma final, ela tem tudo isso. Ela tem o jogo, tem o componente emocional, tem a tensão que, enquanto o juiz não encerra, e isso caracterizou a final de ontem, enquanto o juiz não encerrava, a partir do instante que a Argentina começou a atuar com o goleiro linha, aquilo foi, de maneira, o William, goleiro da seleção brasileira, se saindo muito bem. E já que estamos falando de seleção brasileira, eu confesso que não entendi a convocação do Andrés Pereira para o lugar do Vinícius Júnior. No sábado, o Estevam começou a partida no banco e entrou no decorrer do jogo do Palmeiras contra o Bragantino. Eu esperava, esperava, sinceramente, que fosse convocado um atacante. Não sei quais são as motivações. Você não acha que, como o Dorival convocou o Rodrigo como meia, agora o Rodrigo passa a ser atacante e o Andrés Pereira preenche a vaga de meia? Acho que o Rodrigo entra na vaga que era do Vinícius e o Andrés ocupa a vaga que era do Rodrigo no meio-campo da seleção. Porque é o seguinte, eu já tenho uma dificuldade de entender o Rodrigo como esse... Não, eu estou dizendo assim, me baseando naquilo que disse o Dorival. Só acho, só acho que se ele entende que o Andrés Pereira é um jogador a ser convocado... Primeiro que eu vejo uma similaridade na maioria dos jogadores de meio de campo da seleção brasileira. Não vejo nenhum deles se sobressaindo em relação aos outros. Mas esse raciocínio de que agora eu jogo o Rodrigo para a esquerda e tem um jogador de meio de campo ali, pode ser. Só que eu, estou falando de uma expectativa, eu gostaria, na medida em que se recuperou e chegou a jogar no sábado, de ver o Estevam novamente convocado. É mais uma coisa, cada um tem uma... Trarei bastidores com relação à ausência do Estevam. Houve uma consulta da CBF com o Palmeiras e se entendeu que não era hora de chamar o Estevam. Para mim, para mim... Por conta de lesão? Para mim, para mim, isso é feito o Pedro. Porque lá atrás o Flamengo pediu para a CBF não convocar o Pedro. O Pedro estava lesionado na época de preparação. Sim, sim. Faz o jogo contra o Corinthians num domingo, que é o único jogo que ele faz ali às vésperas do jogo do Brasil. Se apresenta no primeiro treino. Não inteiro. O Flamengo sempre sustentou que ele não estava 100%, que o Flamengo estava acelerando o processo para o Pedro voltar a jogar, mas ainda incapaz de jogar 90 minutos. Pede para ele não ser convocado e o resto é história. Ele se machuca no primeiro momento. Acredito que isso tenha levado a CBF a ser mais cautelosa com o Estevam, que estava machucado na época do anúncio. Já vi o planejamento dele voltar ontem por alguns minutos. Ele entrou com 22 segundos. Sim, sim. E na conversa que o Palmeiras me garantiu que não pediu nada, que não pediu para deixar o Estevam de fora. Apenas passou informações para a CBF. Eu acho que o efeito, Pedro, na minha opinião, pode ter impactado a, dessa vez, o Dorival não convocar um jogador de um clube que disputa o título e que não está 100%. É, que aí ficou preocupado. O que é ter o Estevam preservado para o restante do Campeonato Brasileiro? Eu sou uma pessoa a favor, 100% a favor da transparência. Se assim foi, que assim seja dito. E informado. Porque quando você é transparente, você evita, de uma vez por todas, qualquer tipo de especulação. É, isso não foi informado, é uma apuração e uma leitura que eu faço do cenário. Sim, tudo bem. Ninguém disse isso oficialmente. A minha leitura... Mas, independentemente disso, poderia ser chamado, penso eu, mais um atacante. Eu acho que o meio de campo da Seleção Brasileira, e acho que o Andrés Pereira tem condições de ser jogador do meio de campo da Seleção Brasileira, não é esse o problema do meio de campo da Seleção Brasileira, já disse. Vejo uma similaridade entre os jogadores e a ausência, me ressinto, de algum jogador que se sobressaia entre eles. No momento, na minha visão, quem está se sobressaindo até é o Gerson, que para mim, vou dar até meu voto aqui, foi o craque da rodada. Calma, vamos eleger tudo isso com calma, calma, o programa está se começando. Mas vale destacar a conquista do futsal. Tudo a seu tempo, tudo será abordado aqui no Seleção. Colocamos aqui o painel da rodada, a gente vai abrir o programa com as enquetes que a gente faz depois de cada rodada e depois entrar nos jogos, debater a situação do rebaixamento, a briga pelo título. Renata, para você, qual é o time da rodada? 29 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo. Eu acho que o Botafogo, porque a gente até... O news que a gente fez sábado foi justamente antes dos dois jogos dos principais postulantes ao título, que eram o Palmeiras contra o Bragantino fora de casa e o Botafogo contra o Atlético fora de casa. E no programa eu até falei, para mim, esse jogo do Botafogo é muito difícil, é mais difícil ainda do que o Palmeiras contra o Bragantino, por conta de toda a atmosfera da Liga Arena, lógico que o Atlético não está rendendo hoje o que já rendeu, né? Mas tem torcida, né? Requi vai lá. Mas é uma atmosfera difícil e essas coisas assim, é claro que não entra em campo o tabu, mas pesa também. Na hora que você está... Inclusive, quantos jogos... No ano passado o Botafogo enfrentou o Atlético Paranaense algumas vezes porque pegou na Copa do Brasil também. E os jogos, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil na Liga Arena, foi assim, grandes momentos do Botafogo, de repente, toma um empate. Então, assim, estava com muita dificuldade de conseguir esse resultado lá. E no contexto como foi o jogo, porque o primeiro tempo do Botafogo foi bom, né? E faz um gol muito na sua característica, numa construção desde trás, na leitura dos espaços, no ótimo passe do Savarino e o Igor Jesus atacando o espaço na hora certa, fazendo um belo gol. Só que o segundo tempo foi quase que todo do Atlético Paranaense, pelas mudanças táticas que aconteceram. E ali, eu acho que é o tipo da vitória que divide quem de fato está brigando pelo título e o Botafogo está dando as caras de que não vai deixar acontecer o que aconteceu ano passado. Porque naquele momento crucial, ele conseguiu segurar um resultado, ele conseguiu suportar a pressão do Atlético e sair com um resultado que não vinha desde 16 anos atrás. Volta a abrir três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. E é importante dizer que o Palmeiras, mantendo o atual estágio da classificação do Campeonato Brasileiro, se quiser plugar diretor, fica à vontade. O Palmeiras ainda depende só dele. São dois times que dependem apenas de suas forças nesse momento para levantar o caneco. O Botafogo, que é o líder, razões óbvias. E o Palmeiras, que é o vice-líder. Porque ele está a três pontos e uma vitória a menos. Se ele iguala o Botafogo... E vão se enfrentar, né? Vão se enfrentar. Se ele iguala o Botafogo nesse confronto direto, por exemplo, mantida a vantagem até a 36ª rodada, que é quando eles se encontram, hoje, hoje, o saldo do Palmeiras é de quatro gols superior ao do Botafogo. Então, é uma questão que eu acho que os dois times, com certeza, se preocupam também com o saldo. Esse campeonato está tão equilibrado que ele pode até ser decidido no saldo. Hoje, o Palmeiras tem essa vantagem. Dá para dizer que ele depende apenas dele, porque ele tem uma vantagem de quatro gols a mais que o Botafogo no saldo. O Botafogo ampliou, portanto, a vantagem que ele tinha em relação ao Palmeiras, que agora volta a ser de três pontos, e abre cinco pontos para o Fortaleza e mantém os nove pontos que ele já tinha para o Flamengo. Conrado Santana, o time da rodada para você. Eu vou de Grêmio. Já tinha falado do Botafogo também, concordo, mas uma baita vitória, o Grêmio pressionado e pegou esse Fortaleza que todo mundo sabe, não está lá em cima à toa. Grande time, está ali até a foto do Bright White, fez gol, participou, deu passe, tem sido importante para o Grêmio. Então, estava pressionado ali atrás, acho que fez um grande jogo, criou várias oportunidades, conseguiu um 3x1 ali no Fortaleza. PC, o time da rodada? Eu vou acompanhar, eu vou com o Botafogo, porque eu entendo que essas questões que envolvem o Botafogo, no seu histórico recente, você tem sempre números muito desfavoráveis. Porque como não formou, nesse século XXI, especialmente a partir de 2010, times muito competitivos, então tem sempre alguma coisa a ser quebrada. No caso do Atlético Paranaense, ano passado, chegou a fazer 2x0 pela Copa do Brasil, tinha um jogo, controle e sofreu uma virada e foi eliminado no Nilton Santos na Copa do Brasil. No ano anterior, chegou a última rodada treinada pelo Luiz Castro, com a pequena possibilidade de brigar por uma vaga na pré-Libertadores. O furacão era treinado pelo Luiz Felipe Escolário, o Botafogo foi lá e perdeu de maneira inapelável. Então, essa vitória tem um significado que foi até destacado pelo Arthur Jorge na entrevista. E foi, ao mesmo tempo, o Botafogo, no primeiro tempo, seguro dos seus movimentos. Mas com um jogador que, para o Botafogo, é muito importante, muito desperto, o Luiz Henrique, que agora está na seleção brasileira. Foi um jogador que o seu desempenho se caracterizou. Ele irritou o Arthur Jorge, tanto que o Arthur Jorge tira o Luiz Henrique do jogo. Não, assim, o início do segundo tempo, ele tem a possibilidade de ampliar o placar e aí você passa a ter uma outra situação no jogo, com 2x0, mas ele não foi preciso na finalização e sequer viu que o Igor Jesus estava bem colocado no meio. E isso que você compensou isso, o seu principal jogador tendo uma tarde dispersa, não conseguindo se conectar com o jogo. Então, acho que foi uma vitória em que... Pece a bola, né? Que ele não toca. É, exatamente. Olha ali, ó. Sim. Você tem o Igor entrando e mais atrás o Marlon Freitas. Olha lá, ó. Ele decide pela finalização, só que essa finalização não tem a precisão suficiente para escapar do alcance do goleiro. E aí você teria uma outra situação no jogo. Então, por esses motivos, acho que o Botafogo é uma equipe que vai ficar brigando nas duas frentes, enquanto for possível. Eu voto como time da rodada. Jogasse do Savarino, né? Mais uma vez. Quando o Almada chegou, eu achava que o Almada seria o 10, jogaria por dentro e o Savarino jogaria mais aberto pela esquerda. Para mim, isso era óbvio, assim. Monta um campinho ali. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Não aconteceu. Olhei meio torto de primeira. Pô, a Torre Jogar, será que ele não conheceu bem ainda o Savarino? Mas não, cara. Provou que está certo. O Savarino está jogando muito bem por dentro. Eu ainda acho que o Almada renderia melhor com liberdade para flutuar por dentro, mas tem feito bons jogos também. Não foi o caso ontem. Mas o Savarino dando passes. Olha esse chute de longe. Quase fez um golaço. É impressionante como ele participa dos gols do Botafogo, né? É isso. E dando vários passes, né? Olha lá. Mais um chute de travessão. Impressionante. Está muito bem. O gol marcado pelo Botafogo, que se você lembrar, tem muita semelhança com o gol feito pelo Igor Jesus contra o Fortaleza, que é um passe também do... É uma característica do Igor Jesus, né? Essa corrida nas costas da defesa, ele faz isso muito bem. E a precisão no desfecho do lance, né? Porque você muitas vezes se apresenta como essa opção, mas aí muitas vezes na hora do acabamento do lance você não é tão preciso. Ele não. O Igor Jesus combina esse movimento com precisão. É uma forma de deixar o goleiro sem condições de defender. E foi um gol, PC, que acho que mostrou bem como o time tem alguns movimentos muito bem treinados. O Marlon Freitas está lá perto dos zagueiros, ele recuando para fazer essa saída de bola. E aí, o time adversário ontem, no sábado, na verdade, o Atlético Paranaense, estava jogando com a linha de 5, né? O Madison, lateral direito, mas ele estava na zaga. E olha só, é que eu ia falar, depois a gente vai ter o replay. O Savarino descola ali dessa zaga e vem para o meio, porque fica com mais espaço no meio. Passa do mar, olha como ele está livre. Ele recebe, é. Já olhando. Porque tem a linha de 5 atrás só para marcar o Igor Jesus, né? E ele faz muito bem esse movimento. Então, dá para ver que foi a estudo, né? Esses caras aqui estão com 5 atrás. Olha como é que está sozinho. O Savarino só tem 2 do Atlético Paranaense para marcar, né? Porque todo esquema tático, não tem esquema tático infalível, né? Você joga de um jeito, alguma coisa você ganha, outra coisa você perde. Jogar com linha de 5, geralmente, o seu meio fica um pouquinho mais... Fica faltando alguém ali no meio. E aí, foi o que aconteceu. O Savarino desgarrou, foi receber mais atrás, ficou livre. E aí, já tem esse... É muito treinado essa jogada com o Igor Jesus, que é essa corrida nas costas da defesa. Uma coisa que você gosta desse time e já fazia também com o Luiz Castro nos melhores momentos do ano passado é que não perde tempo, né? Não. Quando enxerga uma brecha, ele está sempre jogando para frente. Sempre jogando para frente. Isso é muito legal do líder do campeonato. Bom, vamos agora mostrar... Mostrar...